Olá, amigos da TV Campos, no ar mais uma edição do programa Cenários Esportivos, Conversações e Convergências, na parceria LACEM TV Campos. Nosso convidado hoje, o uruguaio, natural de artigas, Nilson Brassini, o homem do pádel, está em Santa Maria desde 1999 e hoje vai nos contar um pouco dessa história, enfim, vai falar sobre o pádel e é um convidado estrangeiro hoje, professor com coração santamariense. Isso aí, nossos agradecimentos ao Brassini por ter atendido ao nosso convite, ter destinado um tempinho do seu dia, que eu sei que a gente tem os compromissos de trabalho para vir aqui conversar conosco sobre o pádel. Muito obrigado. Obrigado ao professor Gilles e ao professor Antônio, um privilégio de estar aqui no programa de vocês e falar um pouco da nossa história aqui do pádel na cidade de Santa Maria. Ele é formado em Educação Física e tem especialização no pádel. Como é que surgiu o gosto pelo pádel e essa caminhada até chegar a Santa Maria, Brassini? Nossa caminhada começou assim, quando eu estava em Artigas, eu trabalhava no clube deportivo de Artigas e aí eu fui contratado pelo Clube 7 Setembro de Alegretti. Na época foi para a inauguração das quadras de tênis dele, que posteriormente, com a evolução, já no Uruguai já estava no auge o pádel e na Argentina, ali em função da fronteira, de livramento, jaguarão, uruguaiana também, não? Então, depois de vários anos, uns 3, 4 anos, aí o clube, eu fui para Artigas e aí eu vi que estava um furor bárbaro o pádel, aí eu trouxe para eles o projeto. Tínhamos uma quadra de tênis que era de cimento lá, e aí começamos com o pádel. Aí construímos as quadras, duas quadras, aí eram quadras abertas. Na época, se jogava com aquela raquete que era de madeira, era 14 milímetros. As primeiras raquetes, isso aí foi em 92, não era 92 que começou. Sim. E aí começamos, no começo foi um pouco difícil, porque o pessoal era muito adepto do tênis, incluso naquela época diziam que o cara que jogava pádel seria um tenista frustrado, né? Que não tinha se dado muito bem no tênis. Mas o pessoal começou a sentir o gosto, tudo, e começou a se entusiasmar, porque o pádel é um esporte bem familiar, joga crianças, adultos, não tem idade para jogar, né? E ele é muito dinâmico, né, Bracinho? É uma coisa, o interessante do pádel, e nós vamos com certeza estabelecer sempre aqui dentro do programa, na conversa, uma relação com o tênis, esportes com raquete, mas o interessante do pádel é a questão dinâmica da bolinha, a rebatida nas paredes, o envolvimento, os estímulos que vêm de todos os lados. Não, e é muito movimento aeróbico faz, entendeu? E o que acontece? Por ser ele ali com as quatro, cinco aulas, a pessoa já consegue se divertir, consegue jogar. Já no tênis não, no tênis demora dois, três meses para começar a bater bolinha com o professor. Então o que acontece? Por ele ser mais dinâmico, tem mais recurso, porque a bolinha se joga em dupla, uma quadra de 20 por 10, pode picar a bolinha no chão, na parede, no chão, na tela, e o jogo continua. Às vezes para terminar um ponto dá 12, 15 trocas de bolinha. Então a pessoa se entusiasma mais. A disputa é mais intensa. É mais intensa. Então o que acontece? As pessoas se divertem mais ali e não tem idade de praticar o padre, não? Claro, isso que é o bacana. Muitas crianças praticando? Tem, tem. Agora lá em função da confraria, um pouco pela distância, um pouco dificulta, porque os pais têm que levarem as crianças, não? E às vezes é horário comercial, de manhã e de tarde, não? Nós temos poucas crianças, mas temos bastante mulheres que estão praticando, porque já vai o marido, vai o namorado, e elas vão e já começam a se interessar. Isso aí cresceu bastante. Quando eu cheguei aqui em Santa Maria, em 99, ali eu fui contratado pelo Centro Esportivo Pigato. Na época, eu demorei um ano para fazer um torneio com 20 duplas, 3 categorias. Era mais pessoal sênior. Não tínhamos gurizada nem mulheres. E hoje? Hoje é um sucesso bárbaro. Hoje estamos fazendo torneio aí com 72, 80 duplas, entendeu? Torneio da cidade, né? E torneio desses que é regional e estadual, sim, ultrapassando as 100 duplas. Então, o crescimento de lá para cá, em 17 anos que estamos aqui, organizando o Circuito Santa Maria, foi muito grande. Hoje nós estamos fazendo torneio com 11 categorias. É bastante gente envolvida. E o importante é que, através de vocês também, dos meios de comunicação também, que divulgam bastante o esporte, isso faz com que aquelas pessoas que vão ganhando os torneios também, eles se motivem, porque começa a aparecer o nome deles. É interessante. Se não, o que acontece? A nossa finalidade lá é que aumente o número de praticantes que tem. Comentam entre seus amigos, dentro da sua comunidade. Aquilo vai, opa, mas que esporte é esse? Como é que se joga, né? Claro. Propriamente, aqui na Universidade Federal, eles têm duas quadras que os acadêmicos praticam. Tem o professor Dacson, que dá a cadeira com raquetes. Então, o que acontece? Muitos dos acadêmicos daqui também estão participando dos torneios nossos lá. Assim como tem pessoal nosso que, talvez, no fim de semana, domingo, vem praticar aqui nas quadras da Universidade. Essa é uma questão, me permite, Gilson? Essa é uma questão muito importante também, o espaço público proporcionar essa aproximação à modalidade, né? E faz com que o esporte cresca mais, não se limite a só um número reduzido de pessoas. Só aquele pessoal que joga a modalidade de pádel. Nós lá, nós temos atletas de várias modalidades, futebol de salão, futebol de campo, porque, às vezes, as pessoas, nesses outros esportes, se machucam muito, muito o contato. E no pádel não tem esse contato físico. Como se joga dois de um lado e dois do outro, não tem como... E se machuca pouco, entendeu? Então, não tem... Às vezes, tu olha assim, aquele cara é gordinho, como é que ele joga pádel? Mas aí, o cara, de repente, tem uma boa técnica, não precisa correr muito, entendeu? E consegue praticar isso, é divertido. Boa noção de colocação dentro do espaço de jogo. Você posiciona bem em quadra. O Brassini até pode me ajudar. Eu lembro do pádel em Santa Maria, com as quadras do Barão aqui em Camobi. Ele foi um dos precursores. Ele foi o introdutor do pádel aqui em Santa Maria. Isso aí foi no ano 92, dos primeiros aqui. Ele começou em 92, quando ele tinha uma quadra só. Depois, posteriormente, para o ano 95, ele construiu a outra quadra e fez a cobertura. Inclusive, eu morava em Alegrete. Eu conheci o seu Dirceu Barão, através da Federação Gaúcha de Pádel, que ele era representante da... Eu era um dos diretores técnicos da Federação. E teve uma reunião lá e aí ele me fez um convite para nós fazermos um jogo de apresentação para inaugurar as quadras dele. Na época, era um furor bárbaro o pádel. O espaço dele. O espaço dele ali, muito legal. Eu mesmo pratiquei duas vezes, joguei pádel ali. E eu lembro também que o seu Diego, né? Diego, ele era o seu Dirceu. O filho dele é o Diego. É, o filho dele que é o Diego. O seu Dirceu, eu me lembro, que de uma maneira ou de outra, ele incentivou o diretor do Centro da Educação Física, na época o professor Aloysio. Aloysio que está morando em Coríntia. Exatamente. E foi por intermédio. O Aloysio morava próximo. Morava na frente da casa dele. Pois então, toda essa relação proporcionou que se criasse as quadras de pádel no espaço público. É, eu me recordo do seu Barão, que nessa época eu atuava ainda no jornal A Razão e cheguei a fazer uma reportagem a respeito das quadras novas, enfim, do desenvolvimento do pádel na cidade. E de lá para cá só cresceu. Só cresceu porque depois aí o Centro Esportivo Pigato construiu as quadras e aí foi aumentando o número de praticantes também. Tinha também o Paulão aqui em Camovi também, que tinha outra quadra. Depois já começaram a construir o prédio ali da Gisele Binti, tinha uma quadra. O Shopping Royal também tem, Sociedade de Medicina também tem uma quadra. Depois a confraria construiu quatro quadras. Então hoje nós temos um bom número. Hoje em Santa Maria tem em torno de umas dez quadras de pádel. Tanto esse aqui, que hoje Santa Maria é catalogada assim para a do Estado aí, que conseguiu, lá mesmo eu consegui fazer 12 anos de circuito gaúcho de pádel. E fizemos uma etapa do circuito brasileiro, utilizando todas as quadras da cidade. Essa manutenção é muito importante. A manutenção do interesse num nível local, num nível regional e num nível estadual. Sim, sim, sim. Sim, agora todos os anos está tendo o circuito fronteirão, esse que é um torneio que está crescendo bastante. Então a barca está dando acima de cem duplas os torneios. Então tu tem que utilizar mais quadras. No mínimo tu tem que ter seis quadras para fazermos. Nós, lá na confraria, nós temos quatro. O Centro Esportivo ali tem duas. Às vezes temos que utilizar aqui também da Universidade, né? Claro. Mas, por um lado, é muito importante porque desenvolve o esporte na cidade, né? Chama atenção. E chama outros adeptos a praticar. O pessoal tem curiosidade. E aí, com a curiosidade, o pessoal, eu estou falando por mim, tu vai lá e diz, não, é bom de jogar, é legal de jogar. Ele é dinâmico, ele é alegre. Em relação aos outros esportes, ele é muito alegre, porque tu pode te divertir muito jogando pádel. Sim, e outra, hoje nós temos tenistas ali do Clube Dores, caso do Omar Dri, Cortina, vários atletas ali que eles jogam o tênis lá nas dores, no circuito do Dorense, e jogam o torneio lá do circuito Santa Maria. O pessoal ali do ATC, Carlos Souza, Portela, e vai uma turma, a Vitória Antoniazzi, que são atletas de destaque do tênis do ATC. E eles também participam do nosso circuito. Porque existe uma relação muito interessante, porque eu vou me atrever a fazer umas colocações aqui, porque o pádel, como a proximidade, a raquete te traz, te dá mais segurança. E um jogo onde o voleio é uma ferramenta muito grande dentro do jogo. E a raquete é menor. É menor. É fácil de dominar a mão. Isso, isso a gente consegue transferir para o tênis, porque esses voleios, esse jogo de rede, a gente não tem com tanta regularidade. regularidade, não tem tanto. No tênis o pessoal joga mais no fundo da quadra. Não mais, exato. E aí tem vários, lá por exemplo, e aquela menina que era disputado o Campeonato Brasileiro, a Elisa Rocha, a Bruna... Martins. A Bruna Martins. Elas estavam jogando o pádel, para quê? Para aprimorar o voleio, porque ali é muito perto. Tanto assim que no pádel você bate três vezes mais que o tênis, porque a distância com uma quadra é 20 por 10, é muito rápido. Ela vai e volta a bolinha. E é voleio o tempo todo, praticamente. É voleio o tempo todo. Claro que existem outros gestos técnicos, mas vamos dizer assim, o voleio, como o passe no futebol, é muito importante no pádel. E outro, o lob no pádel, que no tênis, uma comparação no tênis, o cara diz, esse cara só dá balão, é um jogo feio. No pádel o lob é o golpe mais importante, porque às vezes o cara bateu um smash de lá, você deixa passar na parede, deu um lob por cima dos adversos, porque constantemente está na defesa e está no ataque. Uma dupla atacou o outro, te deu um lob, já voltou para trás, e assim vai, para frente e para trás e para os lados. Então, muita movimentação para frente, lateral. Então, o que acontece? Até fazer um ponto, às vezes dá umas 15 trocas de bola. É bastante troca. Para você ver que a evolução que teve, que quando começou o pádel, na época, em 92, as quadras de altura nas laterais, a tela era 1,40m. E o que acontecia? Lá em Alegrete, o pessoal era um festival de bolinha, qualquer um tirava a bolinha para fora. Hoje, as quadras começou a demorar mais, os pontos são mais disputados, porque hoje, para tirar um ponto, depende, porque tem vários tipos de quadras que acontecem. Tem quadras que a parede solta muita bolinha e o piso é mais lento. Hoje, tem muitas quadras que são de vidro, na volta, as paredes de fundo, que em vez de ser de cimento, são de vidro, para quê? Para permitir que o pessoal também faça as filmagens dos eventos. em Bento Gonçalves, agora, recentemente... Eu ia até perguntar se nós temos aqui... Temos, temos aqui no Brasil, já temos várias quadras. O melhor complexo, e talvez o melhor da América, é em Bento Gonçalves, o pádel Pro. Eles têm cinco quadras de vidro com grama sintética. Com grama sintética? Sim, é possível. E aí, a questão da grama sintética vai mudar a velocidade? Vai, a grama sintética é mais lenta, o jogo, mas, em compensação, ele emparelha, porque o vidro fica muito rápido. Sim, eu ia até dizer, o vidro deve rebater com muito mais intensidade. E depende do calor, da temperatura que tiver, a bolinha esquenta, e qualquer jogador consegue bater na parede, no vidro, e faz voltar a bolinha. Vai que é um... Sai que é um foguete. Sim, sim, sim. E fica mais fácil também, permitiu para o pessoal assistir os jogos também, né? Agora, essa não, essa não, essa para mim é uma novidade, a grama sintética na quadra. Não trava, não trava o jogo e não... Não é perigoso. Ela tem para o pessoal, que é um pouco pesadinho, assim, que está um pouco fora de forma, é um pouco dificulta, porque tem muito giro, não? Às vezes para os tornozelos, para as pantorrilhas, entendeu? Não, ele por ser mais... Carrega. Carrega bastante, porque às vezes dá bastante giros, não? Nesse lado, assim, para pessoas um pouco pesadas, não é bom jogar nesse tipo de quadra. O bom... É, não, o bom é nas outras quadras de cimento, não? Que aí facilita mais, não? Anda... Até para a movimentação. Claro, claro. Porque ali, nessa de grama sintética, o ponto que acontece, depende do nível do pessoal que está jogando, às vezes a bolinha vai demorar, muita troca de bola e vai dar um desgaste. Se a pessoa não estiver bem preparada, está sujeito, se machucar um tornozel, um joelho ou uma pantorrilha, não? Digamos que o cenário do paddle hoje é promissor. Não, o principal hoje cenário, hoje tem grande ascensão, é na Espanha, o circuito War Paddle Tour, que hoje o pessoal pode acompanhar, hoje facilita muito o pessoal, através da internet, este fim de semana mesmo teve o torneio da etapa lá na Espanha, eles a cada 15 dias mais ou menos tem um campeonato indiferente, eles estão divulgando em toda a Espanha, estão levando para outros países, levaram agora pouco o mês passado para na Argentina, teve o torneio e vem todos esses jogadores, principais jogadores do mundo. Hoje lá no War Paddle Tour, tem um santamariense, Marcelo Jardim, irmão do Rodrigo Jardim, do professor do ATC, ele está lá mais ou menos... O irmão dele? O irmão dele, que se criou aqui jogando tênis no ATC, faz mais ou menos um torno de uns oito anos ele está lá, ele já foi, ele teve entre os três jogadores principais do mundo de paddle. Hoje ele circula lá pelos 20 do ranking. Recentemente, sim, mas em função também de... Hoje o Marcelo já está em torno de uns 40 anos, 41 anos. Mas se mantém ainda. Para se manter esse nível dos top do mundo, não é? Claro. E hoje o pessoal, através da internet, pode acompanhar através desse site, que é o warpadeltour.com, que acompanha todos os eventos ali que tem. É sensacional. Quantos padelistas temos em Santa Maria? Em Santa Maria, hoje temos em torno de uns 350 padelistas. 350? Sim. Mais ou menos, de mulheres tem mais ou menos umas 50 mulheres praticando. E o custo? Vamos dizer, o custo de raquete, o tênis, o material, para um iniciante? Olha, lá na confraria mesmo, nós fazemos questão assim, para o pessoal que está, como temos uma cidade muito de universitários, coisa, e às vezes a gurizada só tem o dinheiro só para pagar o aluguel da qual, o que nós fazemos? Nós emprestamos a raquete, emprestamos a bolinha, para incentivar eles. Depois, se eles quiserem, aí nós vendemos a raquete, mas fazemos assim, porque senão a pessoa vai chegar lá e vai dizer, pô, uma raquete é 400, 500, tem raquete hoje de mil e poucos reais, mas não precisa a pessoa comprar. Sim, sai comprando de 1.500. Então, o que que nós, nós emprestemos o material para eles, para eles sentirem o gosto, se entusiasmar, para depois continuar praticando. Mas, o valor delas está em torno, mais barata, 300 reais, a mais cara, uns 1.400 reais, mais ou menos. Esse é o custo, mais ou menos. Ele é semelhante a raquete de tênis. De tênis, com certeza, eu ia fazer essa colocação. E a origem, aqui da nossa região, aqui da região. O nome que começou? É. O padel começou aqui, foi na cidade de Jaguarom, na fronteira, em Livramento, ali, o Atenas que tinha, e depois lá em Uruguaiana, os Almeida, que construíram uma quadra particular, por aí, isso aí foi no ano 92, começou. E eles, tiveram relação com o padel, de onde? Porque eles foram, através da Argentina, começou, porque o padel mesmo, começou no México, o primeiro que trouxe, o primeiro foi no navio, que os caras queriam jogar tênis, em função, como tinha as, as paredes de madeira, eles colocaram uma rede, acharam legal aquilo, tinha um mexicano, que é o Corcoeira, que existe até hoje, lá no México, ele veio e construiu as quadras no México, posteriormente, os argentinos, começaram a trazer aqui para a América do Sul, começaram a construir as quadras, tanto assim, que teve uma época na Argentina, que era, depois do futebol, o padel era o furor maior, maior prática de esporte, chegou um ponto de estarem, com mais gente praticando padel, que tênis, por quê? Porque na Argentina, eles têm várias quadras, que são públicas, não só de padel, senão de tênis também, eu tive a oportunidade, de estar lá em um complexo, quando fui fazer o curso, para professor, e treinador, que eu fui lá na Argentina, em Buenos Aires, e eu acompanhei isso, porque as pessoas, marcavam as quadras, assim, por hora, e marcavam, às vezes, e público, então não pagavam nada, então isso facilitou, o desenvolvimento, grande do esporte, não tem, ela tem tradição, em esporte, não só futebol, o tênis, a Argentina é qualificada, o tênis agora, foi campeão da Copa deles, vários jogadores, o pago, o jogo, dos mundiais, como é que é, o hockey, o hockey de grama, a Argentina tem tradição, o rugby, a Argentina tem tradição, e isso, isso entra um aspecto cultural, também, para os professores, com certeza, tem toda uma relação, e é muito importante, o espaço público, a manutenção das oportunidades, o espaço público, tem essa responsabilidade, mantém o acesso, e a possibilidade da prática, e aí, todas as gerações, tem acesso, pelo menos, vê, eu nunca tinha assistido, também, da mesma forma, o tênis de praia, o beach tennis, sensacional, eu passei as férias, em Balneário Camboriú, não, o pessoal diz, vocês vão fazer as compras, de vocês, eu vou sentar, fiquei assistindo, é o outro esporte, exato, mas é outro esporte dinâmico, muito, muito bacana, joga com as bolinhas soft, e aquele, aquela, esse beach tennis, aí, eu tenho visto, eu vi só na, não vi ao vivo ainda, mas é muito emocionante, incluso, tem um, o melhor jogador de pádel, do Brasil, hoje, Julio Julianotti, joga beach tennis, porque ele tem facilidade, ele pratica toda, modalidade de esporte, e ele, você sabe muito bem, tem facilidade, para jogar. É, porque eu acredito, que a adaptação do pádel, para o beach tennis, é bem maior, do que o tênis, para o pádel, do pádel para o tênis. Sim, sim, por exemplo, um cara que joga, só joga pádel, se ele for jogar tênis lá, ele não vai conseguir jogar, em compensação, o tênista que vem, para a quadra de pádel, ele consegue jogar, se adapta mais rápido. Isso é notório, né? Sim, 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 por quê? Porque ele já tem uma noção, e outra, ele já vem com a técnica, já mais aprimorada, que aquele, porque ali, ali no pádel, tu pega, atletas de, de várias modalidades, tem até do pingue-pongue, tênis de mesa, tênis, futebol, então, o que acontece, o, são bem, dinâmico, então, ele, ele que vem de lá, dessas modalidades, ele chega ali, ele consegue um pouquinho ali, três, quatro aulinhas, já está jogando. Claro. Ele tem, ele tem essa, essa facilidade, essa facilidade, é o atrativo, não, claro, e com certeza, a proximidade, a raquete de tênis, a distância, até, até tomar consciência da distância, como a gente diz, do ponto doce, tem que trocar empunhadura, o ponto doce, não precisa trocar empunhadura, só usa a empunhadura continental, para todos os golpes, todos os golpes, então facilita bastante, isso é importante, a gente explicar, e a raquete fica mais perto do corpo, você consegue controlar melhor os golpes, trocando a empunhadura, tu dá o efeito diferente no tênis, já no paddle não, tu vai continuar, no paddle você bate mais plano na bolinha, ou com slice, e no tênis não, usa muito top spin, que é para dar o efeito, o cara dá, o cara deu um golpe fortíssimo, uma paulada, mas é que a bola enrola, tanto dá o efeito do top spin, que parece que a bola vai lá fora, e a bola cai na linha de fundo, exatamente, vários esportes, sonham em ser esporte olímpico, e o paddle, o paddle também está sonhando, hoje em dia, já tem 20 países, mais ou menos, que já se pratica o paddle, é que eles requerem, não sei quantos números, de países que tem praticando, mas aqui no Brasil, perderam a grande oportunidade, de fazer agora quando teve as Olimpíadas, de mostrar ele como esporte, de apresentação, não precisava ser para disputa de medalha, para chamar, imagina hoje, aparece na Sport TV, que nem eles estão fazendo transmissões, talvez do beach tênis, esse beach tênis aí, está crescendo uma enormidade, está em grande ascenso, o paddle agora teve recentemente, há umas duas semanas atrás, teve um campeonato mundial em Portugal, o Brasil terminou em terceiro lugar lá, teve uma boa colocação, boa colocação já está, quem ganhou? Quem ganhou foi a Argentina, e vice a Espanha, e vice a Espanha, sim, é que tem vários, vários, vários argentinos, que estão os melhores do mundo, que eles estão jogando na Espanha, e outra foi toda essa turma, que joga o World Paddle Tour, que é o torneio principal deles, então o que acontece, vários são naturalizados espanhol, mas são... Até no par, são argentinos, é, mas é o movimento, eu há um tempo atrás, eu tinha sim um preconceito muito grande em relação à naturalização, mas o movimento, o esporte precisa desses deslocamentos, dessas pessoas, desse grupo de pessoas que vão mostrar e desenvolver aquele esporte. Esse é um trabalho formiguinha, você tem que estar sempre criando atletas lá, e fazendo lá, por exemplo, lá na confraria que nós estamos, sempre tem, entrando alunos, agora, por exemplo, terminou os, o circuito Santa Maria terminou, só nos resta só um torneio, que é o circuito Trintão, que é do pessoal de 30 para cima, pega muita gente que não disputa o torneio da cidade, que é um torneio que é um dia só, e aquilo é um torneio mais de confraternização, mas... O pessoal vai lá jogar. Vai jogar, nós terminamos lá, fazemos uma janta para eles, tudo, agora vamos fazer para o encerramento com churrasco, tudo, tem premiação para o campeão, então estimula, ali participa o pessoal que tem 45, 50 anos jogando o torneio, esse aí, então o que acontece, depois disso aí, encerrou os torneios, são oficiais durante o ano, aqui o que vai acontecer, agora nós temos que trabalhar, para formar atletas, começam a entrar aqueles atletas de temporada de verão, para quando começar março, para valer os campeonatos durante o ano, o pessoal faz uma pré-temporada treinamento para as competições. Confraria não fecha então? Não, nós não paramos nunca, às vezes teremos uns 10 dias só de férias, só naquela época de carnaval ali. A mesma questão dinâmica do próprio Paddle, é a dinâmica da confraria, é uma coisa intensa, não tem como interromper, porque isso caracteriza a busca das questões específicas do jogo, daquilo que o jogo, ele é um jogo prazeroso, volto a dizer de novo, ele é um jogo que atrai pela facilidade de iniciar a jogar, pelo divertimento que envolve, pelo dinamismo. Sim, e outra que acontece, tu tem que sempre estar fazendo jogadores novos, por isso, porque lá que acontece, muita gente que acontece, às vezes você precisa, para jogar tênis, às vezes dá umas 5 ligações, nunca consegue o parceiro, lá que acontece o trabalho que nós fazemos, eu vou atrás dos atletas, eu tenho por exemplo, você professor e o professor Gilson, uma dupla, você me pega, queremos jogar quarta-feira, 20 e 30, eu me encarrego, já conheço o nível técnico das pessoas, vou atrás de outra dupla. Está chegando uma dupla fraca aí, vamos pegar uns caras, vamos pegar uns caras. Claro, aí o cara conhece. Isso é importante, isso, o empréstimo do material, essas questões todas, vão minimizando, e vão melhorando, melhorando o acesso, melhorando o acesso. Facilita para o pessoal, o pessoal só precisa ter um pouquinho de vontade, e aí ele começa a praticar. Mas é muito fácil assim, de bater, e aí volto de novo, a questão do, por exemplo, vamos pegar no tênis, o ponto doce da raquete, está distante do braço, na batida, o sweet spot, que o pessoal fala, o ponto doce da raquete, no páduo é muito próximo, é mais fácil, tu enxerga, a tua visualização, mesmo com a visão periférica, tu já enxerga o teu gesto, muito próximo do teu corpo, pensando no voleio, tu já está enxergando, então são gestos que... Tanto assim, que o voleio do pádel, ele é mais curto, da linha dos ombros para frente, o tênis você abre mais, porque as raquetes são maiores, e outra, você sai da quadra do pádel, vai lá jogar um tênis, pega aquela raquete, que é com corda, as primeiras que você manda, lá vai lá perto do mundo. Não, porque o que mais a gente vê, assim, é o pessoal assiste, né, vê o jogo de tênis, vai, muito fácil, vê os caras jogando, vai, muito fácil, daí tu vai ver lá, os caras compram lá um terno de bolinha, começa a bater, tu vê, começa a... Mais uma bolinha do que joga. Fui, vai atrás da bolinha, começa a... Entendeu? Porque eles têm a ideia de que é fácil. Não, a técnica do tênis, ela é... mais difícil que a do pádel. Tem que ser muito apurada. Até porque tem o golpe, por exemplo, no pádel, o saque é por baixo, da altura da cintura, soltou a bolinha no chão, saca, normal, qualquer pessoa consegue sacar. Faz uma aulinha ali, já está dando saco. No tênis, é o golpe mais difícil. Sim, pela complexidade. Sim, tem que ter muito mais coordenação, se não conseguir sacar, não joga. Não joga. Não joga. cenários esportivos, abordando hoje o pádel, nosso convidado, Nilson Brassini, da confraria do pádel, ele que é do Uruguai, nasceu em Artigas e desde 99 está aqui em Santa Maria. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida, fique conosco. Voltamos com cenários esportivos, conversações e convergências, na parceria LACEM TV Campos. Estamos abordando hoje o pádel, nosso convidado, Nilson Brassini, da confraria do pádel, uruguaio Brassini, que é de Artigas, mas está em Santa Maria desde 1999. Dá para se dizer que é um cidadão santamariense, já, né, professor Antônio? É um cidadão santamariense. A gente observa pela abordagem, pela forma de falar do pádel, o entusiasmo e a forma como conduz. Isso é muito importante. Esse é um... A gente vê a importância do personagem, daquela pessoa que impulsiona e ajuda no desenvolvimento esportivo. Isso é fundamental. Mas eu vou fazer um contraponto, um contraponto, que eu entendo muito interessante. Nós já havíamos conversado com o Brassini, ele disse que também foi praticante de tênis. E nós tivemos, há pouco tempo, falamos agora há pouco dentro do programa, a Argentina vencendo a... Copa Davis, a Davis Cup, na casa do adversário, na casa do adversário, uma... sensacional, uma participação, uma figura que deu potro... Deu potro, voltando em grande, depois de muito tempo afastado, então... Já tinha voltado bem nas Olimpíadas, depois de ganhar as Olimpíadas. Exatamente. Então, para ver assim, agarra a vontade, me faz um lobby de Grand Willi em cima do adversário, uma... Grand Willi, aquela batida por baixo da perna, ele consegue lobbyar um atleta, eu acho que maior do que ele, mais alto do que ele. Então, que não é um lance, né, colocar a bola por cima. Mas isso, isso é uma parte espetacular. Mas a minha pergunta, o que eu acho interessante da gente levar nesse espaço também, falando de cenários, é... tentar estabelecer quais os motivos ou de que maneira o tênis tem esse suporte e se reflete na sociedade argentina, principalmente, né, que os argentinos, a gente tem que dizer, eles vêm obtendo sucesso e apresentando grandes jogadores há bastante tempo. Sim. O Nalbandian, outros atletas, mas... agora me foge o nome, tem outro... Mônaco, eles têm... Guilhermo Villas. Guilhermo Villas, tiveram ali... Que é o inventor da Grand Willi. Da Grand Willi. Isso que leva o nome, né? Tem aquela outra... Gabriela Sabatini, na época, eu tive a oportunidade quando o Carlos Alberto Quirmaír foi treinador de Gabriela Sabatini, eu fazia um curso, eu estive em... Fiquei mais ou menos em torno de uns 30 dias lá em São Paulo, Serra Negra, no complexo do Carlos Quirmaír, quando ele treinava Gabriela Sabatini na época. Quando Gabriela Sabatini ia jogar Wimbledon, por exemplo, ele trouxe ela para treinar em... lá no Rio, em que tinha a quadra de grama, de grama, para ela se adaptar para ir jogar Wimbledon, na época. E nesse complexo que tinha o Carlos Quirmaír, que é lá em Serra Negra, a quadra eu nunca tinha visto, é um saibro preto. O que acontece? Aquilo ali chove, em seguida ele está seco, tem uma boa drenagem, e eu não conhecia, porque normalmente jogava no saibro vermelho ou nas quadras de descimento. Saibro preto? preto, é tipo, parece uma brita. Ela chove e tem uma aderência bem rápida e o rápido está seco. Boa drenagem. Boa drenagem tem. Eu já vi o verde, aquele em Florianópolis, eu joguei naquele saibro que é meio esverdeado, eu nunca tinha visto, tive a oportunidade de jogar também, um pouquinho mais rápido. Sim, sim. E esse é lento, essa quadra é lenta, bem lenta. Ela fica mais lenta que o saibro. Eu acho que a finalidade deles também é para que o pessoal, quando chove de muita temperatura, então ali uma hora já está seco, e o pessoal pode praticar rápido. Enquanto que você dizia assim, por que a Argentina se destaca bastante, uma por a grande quantidade, quando eu estive lá em 92 fazendo esse curso do padre lá, eu notei isso, as praças com bastante quadras públicas, então isso aí traz que as pessoas mais carentes possam praticar o esporte, o tênis. No caso que nós fazemos também, nós já tivemos vários meninos ali que ajudemos também, às vezes, o próprio Lucas Souza, que joga hoje na primeira classe, que quando eu vim para o Centro Esportivo, o Pigato, ele ajudava muito para fazer, às vezes para competir, de tu fazer aquelas vaquinhas para ensinar. Para poder dar oportunidade de ler. Jonas Senna, tivemos vários meninos aí que jogaram pela seleção brasileira de menores, que eram carentes e que através da ajuda dos próprios jogadores que jogavam o padre ali, o pessoal dava raquete para eles, nós conseguíamos recaudar, às vezes, em um disputão, um torneio, o que acontecia? Nós fazíamos aquelas vaquinhas, cada um dava 10 real, tudo assim, para eles participar dos torneios, e hoje são um destaque aí, do nosso padre. Mais uma vez, nós voltamos à importância do espaço público, da oportunidade, da continuidade. Claro, e da oportunidade para pessoas que, às vezes, não têm oportunidade de participar, diz, pô, vou comprar uma raquete que é quase 500 reais, bolinha, tudo, tem que pagar aluguel. Diz, não, mas aí não dá, por isso que aqui, a cidade, por ser universitária, que às vezes tem os próprios meninos aí só para fazer a faculdade ou tem aquele dinheiro só para praticar o esporte e não tem o material, nós fornecemos, claro, damos, facilitamos, tentamos facilitar para que várias pessoas pratiquem o esporte, né? É, essa questão do espaço público, né, ela é muito importante, né? E isso ainda, Santa Maria, ser recente, né? É carente, é muito carente. É recente. Podem as pessoas estar nos assistindo, não, mas vocês estão falando de barriga cheia? Não, de fato, o espaço existe. Agora, o espaço público esportivo conservado e permanente, né, aí é uma outra discussão, né? Então, por exemplo, vamos pegar ali o, vamos pegar um exemplo do Parque Itaimbé, né? Então, poderia ser bem melhor explorado, até na relação público-privada, como a gente diz, né? Pô, a prefeitura, eu sei que existem outras demandas, a gente não pode ser egoísta para dizer, olha, eu quero que as quadras do Itaimbé estejam em perfeitas condições em detrimento de saneamento básico, de saúde, ó, é óbvio que a gente entende isso aí, mas numa relação público-privada, a gente poderia, de repente, com certeza, estabelecer um outro tipo de conservação, né? As pessoas poderiam participar, ligar a sua marca, de repente, aquele espaço e a gente oportunizar. O próprio professor Clery, já faz anos que ele está nessa luta do Parcão. Exatamente. Exatamente. O Clery, o Clery é um entusiasta e chama a atenção o tempo todo. Ele batalha pelo esporte, ele é uma lenda do esporte. É um baluarte nessa luta, né? Nessa luta pelo Parcão. Nesses espaços esportivos. Com certeza, com certeza. Lá mesmo, o nosso próprio padre, ele divulga um monte através do seu jornal Saúde pela Prática. Ele sempre está acompanhando nossos eventos. Ele divulga todas as modalidades de esporte. Então, isso é importante porque, às vezes, aquele próprio evento que ele faz lá, o troféu desportivo, você conhece atletas ali que nem sabe que os caras eram destaque nas suas modalidades. Sim, nem conhecia dentro do âmbito regional, né? Sim. A divulgação disso. Sabe o potencial que tem em Santa Maria de atletas. Às vezes, não tem oportunidade. Porque, às vezes, eu tive uma época lá, por exemplo, tinha aquele, do atletismo, Claudio Rodrigues, que o cara era daqui de Santa Maria, ele não tinha apoio aqui na cidade, ele competia, a UCS patrocinava ele, a Universidade de Caxias. Exato. Então, às vezes, falta um pouco de dificuldade, através do próprio futebol, dos times aqui, no Rio Grande do Interzinho, para se manter aí, não é fácil, por através dos patrocínios, tudo. É, e é a questão que várias vezes nós já abordamos aqui, de política esportiva, de continuidade. Santa Maria já foi destaque em várias modalidades. o próprio Andebol, lembra? Eu morava em São Gabriel, lá vinha os times, seleção de Cuba. Eu lembro. da época do Giacomini, não? Esse rapaz era goleiro. Eu era goleiro. Eu lembro. Eu era goleiro da seleção gaúcha e da seleção brasileira. Eu lembro que eu joguei essa época. É essa a questão que eu abordo, no sentido de a gente garantir para as futuras gerações, garantir. essa é a grande preocupação que a gente precisa ter. Então, primeiro vem a manifestação esportiva, né? Então, vem todo aquele entusiasmo, aquela, né? Então, e aí a partir... Exatamente. Tu brava em manter. Isso aconteceu com basquete. Eu estava falando basquete, quando começou aqui, eu não cheguei, não foi da minha geração. Mas eles jogavam no fundo do Cacheral. No popular alçamento. Exato. Nós conversando com o professor Lima, que foi jogador, lembra? Que foi reitor da universidade. Ele nos contou em off, não contou na realização do programa. Eles iam para a primeira quadra da Bozano, que hoje é o Calçadão. Lá eles começavam, o pessoal estava todo esperando o jogo e dali eles iam caminhando para o Alçapão. Olha, uma coisa... Eu comecei a imaginar e a me emocionar. Pô, isso devia ser sensacional, porque era uma coisa comunitária, o pessoal se envolvendo no dia a dia do esporte. Essas coisas nós precisamos resgatar. O espaço público resgata isso. Claro, claro. O próprio futebol de salão, teve uma época, eu cheguei aqui em Santa Maria, quando eu cheguei, tinha aquele time de... o Poço Bom, tinha outro, aquele que... O Job. O Job, que jogava agora, que está lá no padel com nós, o Lisandro Dotto. É. Tinha... Os caras jogavam a série ouro. Depois foi morrendo, o esporte deixaram morrendo. Para você se perguntar, uma cidade assim como Santa Maria, 300 mil habitantes não conseguem fazer um time assim para disputar uma série ouro, não? É. Porque se você olha as ciudades aqui, pequenas aqui como Venâncio, tem um time na série ouro, disputa a Liga Brasileira de Futsal. Mas tu sabe que às vezes eu penso que uma cidade pequena se organiza melhor do que uma cidade grande. As relações são mais diretas. Ô, Prasini, o que tu pode me dar para a equipe de futsal? Chega direto, tu encontra o cara na rua aqui e aqui as coisas já tomaram outra dimensão. E aí, claro. Mas isso não é uma justificativa para não se apoiar o esporte, para não se ajudar, para não se incentivar. O que a gente precisa pensar é a questão maior de gestão, de política esportiva. A política esportiva mesmo, né? Nós conversávamos antes, não eminentemente uma política partidária, uma política esportiva que se perpetue. Aí, de fato, E que tenha continuidade. É, com certeza nós vamos ter... Porque as nossas experiências, elas, em nível federal, elas têm sido negativas. O próprio Ministério do Esporte, ele tem servido de moeda de troca, em busca do apoio político, no Congresso Nacional. E esses projetos, eles não se completam. Não tem continuidade. não se completam. O próprio ciclo olímpico, né? Ele ocorre, tirando, vamos dizer, o voleibol, por exemplo, ele ocorre em um determinado período e acaba. Ele acaba, depois ele reinicia de novo, e os nossos atletas, quando conseguem medalhas, boa parte deles, são verdadeiros heróis. são heróis anônimos, até que, né, que surgem... Sim, agora mesmo, apropriamente nas Olimpíadas, aquele cara da canoagem lá, que ganhou três medalhas. O cara lá do Isaac, aquele do... Isaac dos heróis. De uma cidadezinha que não era nem... E ele não era nem conhecido, nem para considerar... Segundo tempo. Sim. E para você ver o potencial que tem os caras e, às vezes, não tem oportunidades. Eu sinto o exemplo da natação, né? A natação, ela não passou por um processo de renovação, né? E a natação brasileira sempre conseguiu medalhas, né? Em Olimpíadas. O handball agora está trazendo, né? Está mostrando, por exemplo, o que mostrou nas Olimpíadas. Agora, se não houver um cuidado... Parece que esse ciclo acabou, né? Pois é, é o que eu estou dizendo. Se não houver esse cuidado, com certeza nós vamos levar mais 10, 20 anos para retomar. Então, o que nós precisaríamos cuidar como sociedade brasileira é a manutenção. Claro que existem ciclos, vai ter que renovar, né? Com certeza, o Gilson... A nossa vida, né? Exatamente. A nossa vida é um ciclo, né? Agora, nós temos que tomar o cuidado para manter isso aí. E essa questão... E sempre tem que estar fazendo uma renovação de entrar novos atletas também, né? Exato. Porque senão, começa a ficar um time já muito velho, né? E começa a morrer. A relação com o intercâmbio, como tu mesmo disseste, os caras estão levando os argentinos, estão naturalizando o pessoal, tem isso, tem aquilo. Então, essa relação com o intercâmbio no handball funcionou muito bem. Não sei como é que vai continuar agora, como é que vai ser isso aí. Entendeu? Então, essas são questões que a gente precisa pensar também. E no Uruguai, teu país, mãe, como é que é o padre? Não, o padre, agora ele deu uma calmada. Ele teve uma época, era um furor enorme, né? E hoje se pratica bastante padre em Taquarembô, Paisandu, Salto, Montevidéu, Punta do Leste, mas não teve aquele, como teve no começo, foi um horror de quadras que tinha muito, só que eles não foram dando uma renovação também de atletas, mas agora, agora de uns dois anos para cá, deu um salto bom no pessoal. O Uruguai agora participou do Mundial, ficou em quarto lugar, ficou atrás do Brasil, né? Então, é para o... Que é esse domínio, então Argentina, Brasil, Uruguai, América Latina. É, Brasil que cresceu bastante, até por o poder aquisitivo também, né? Na minha própria cidade, ali em Artigas, tinha muitos brasileiros que iam praticar no Uruguai, até por custo, porque há épocas que o peso facilita, está barato para eles, aí o brasileiro passa a ponte e vai lá jogar, porque se torna mais barato. Talvez para o Uruguai, o Real está barato aqui, vale mais ações para jogar aqui, entendeu? A fronteira. A fronteira. Esse é um jogo interessante. É, é que nem aqui o pessoal aqui de Livramento, Livramento Ribeira, que eles têm ali, o Clube Nacional, tem de Padre Livramento, Padre Mania, o próprio clube onde começaram o Atenas, hoje não tem mais, é um complexo que levantaram uns prédios, não? Mas o esporte deu um, este ano, 2016, deu um bom crescimento em todos os lugares aqui, tanto no Brasil, no Uruguai, na Argentina, não? Está em bom ascenso. vamos assim, a questão do, os aspectos técnicos importantes do Padre, o que que nós poderíamos, para os nossos, a nossa audiência, para o pessoal que nos assiste, o que que é interessante observar na técnica do Padre, para se jogar? Na técnica, tu observa assim, muito, é os golpes, não? Hoje, para ti, por exemplo, tem atletas ali, que eles vieram de outras modalidades, tem pessoas que veio do tênis, para o Padre ali, eles já vêm com a técnica já mais aprimorada, que é aquele que está começando, então, o desenvolvimento dessa pessoa, ele em pouco tempo, ele vai sobressair, lá nós temos atletas que jogaram muitos anos tênis, e agora vieram para o Padre, eles já estão, às vezes um atleta começa lá na categoria iniciantes, demora um ano para sair daquela, para subir para a quinta classe, ou para a quarta, e aquele que veio do tênis, às vezes ele já entra na quinta classe, ou na quarta classe direta, diretamente, ele dá uma estrenada, e dá um salto enorme, já vai adiante, já vai adiante, porque ele já tem, ele já vem com aquela técnica do tênis. É, a diferença, por exemplo, que tu chamaste a atenção, Bracini, da empunhadura, né? Sim. No Padre, por exemplo, a empunhadura continental, que é para todos os vôrbidos. Para o pessoal entender, a empunhadura continental, ela é mais chapada, ela é mais rápida, mais plana. Mais plana. E é a que você usa para bater plano, slice, e você usa para os voleios, para os smash. Faz o movimento. É como se, é esse formato assim, é como se formasse, tivesse um lápis aqui, pena que eu não trouxe a raquete hoje, entendeu? Claro. É como se você pegasse a mão assim, aqui. Essa vai ser empunhadura. No tênis não, ela fica um pouquinho virada, que é para dar o efeito, para pentear a bolinha. É isso. Para dar o efeito chamado top spin, que no Padre não se usa muito. É plano, slice. Então, o que acontece? A pessoa usando uma empunhadura só, como ela requer muito reflexo, é muito rápido, não é? Três vezes mais que o tênis. Então, o que acontece? Não dá tempo. Se o cara vai trocar da empunhadura, a bolinha já passou. É mais técnica e menos força. Aí já vem, por exemplo, por isso que eu fiz, eu encaminhei a discussão para esse lado, por exemplo, porque o desenvolvimento técnico, ele se simplifica, não que ele seja simples. Não, o tênis, o padrão é mais simples. Se simplifica, não quer dizer assim, ó, é barbadinha. Não. Tu vai ter que ir lá jogar e experimentar. Então, ele se simplifica pelo contexto da empunhadura. E por a raquete estar mais perto do corpo, ela é mais curta, não. Então, o que acontece? O cara consegue, os golpes são mais curtos. Se o cara, o tenista que vai para o padrão, ele vai encurtar, ele vai começar as aulas, ele vai encurtar os movimentos dele. Porque se ele fizer os movimentos amplos, se adaptar, claro, mas é mais fácil, porque ele encurtou os movimentos, mas ele já tem, já tem a técnica, já vem com a técnica, só dá uma polida ali, já vai embora. O jogador de padrão, não, ele tem que começar a prender os golpes, tudo, de zero. Este aqui, ele vai, tem caras que tem facilidades, tem cara que dá duas treinadinhas ali, já pega rápido. Mas tem outros que, às vezes, tem que treinar cinco vezes, porque o cara não tem muita coordenação motora, ou não praticou outros esportes, principalmente, pessoas que praticaram esporte com vôlei, tênis, andebol, esses caras, eles vão de... Mais rapidez. Mais rápido, vão aprender. Isso. E uma outra questão, enganchando a questão da técnica, aí nós entramos, o padrão, nós jogamos de dupla. De dupla. As duplas, né? E aí, as duplas, e uma relação com rebatidas, e estímulos, em vários espaços do ambiente, inclusive nas costas, que em outros esportes, a gente tem, mas tu tem, tu vai te virar, e de repente tomar o sentido, mas na realidade o jogo volta pra cá de novo. Volta de novo. Aquilo, às vezes você tá na frente, você tá atacando, a outra dupla deu um lobby, você já volta de novo. Às vezes você não vai chegar na bolinha, e pode bater contra a parede, a bolinha, a bola volta, você dá defesa, já passou pra outra dupla por cima, já voltou pro ataque. Então aquilo, é ataque, tem horas que tá, a defesa contra o ataque, outra, ataque contra a defesa. Às vezes o teu adversário, é um adversário material, ou a dupla da tua frente, às vezes o teu adversário é a parede, é a rebatida na parede, é a forma de rebater na parede. E a parede, é o que eu digo lá nas aulas, a parede é o amigo do jogador. Porque às vezes o que acontece, o cara deu um smash de lá, aquilo vem a 50 por hora. Se você tem o tempo de bola na parede, deixou passar na parede, já sai pra frente correndo, já se consegue, aproveita, joga com a força dele. A primeira, muito reflexo e atenção. Sim, é, o nível de, que isso aí vai evoluindo de acordo com o nível técnico dos jogadores. com os jogadores mais avançados, além da técnica, aí já vai requerer mais preparo físico também, porque aí vai, os jogos vão se tornando mais longos, a bola demora, demora mais em cair, em terminar o ponto. Quem gosta de jogar, gosta do desafio do jogo, jogar contra... Fica mais emocionante, dá mais rali. Aí vem os rali, e fica mais gostoso. Por isso que a pessoa, que quando ela está aprendendo, ela começa a trocar 4, 5, 6 bolas, ela sente aquela motivação, o gosto pelo pádel. Por que que acontece? De repente, ele foi no tênis, ele deu duas batidas, ele erra, aí ele vai lá, junta a bolinha, ele fica mais juntando bolinha do que jogando. E ali não, ali por ter, picou no chão, na tela, no chão, na parede, você pode bater na parede, de fundo, na parede lateral, então o cara diz, vamos, mas aqui é meu esporte, porque aqui eu vou me sentir bem, aqui eu consegui vir e jogar. Contra agora, aquele telespectador, aquela telespectadora, né, que está nos assistindo, os riscos de lesão. Os riscos de lesão, assim, para a pessoa, por exemplo, que tem problema, ou de coluna, ou de joelho, ou de tornozelo, assim, ele tem que usar um, aí ele já não pode disputar, para disputar competição, não. Aí ele vai disputar como fazer uma atividade física. É recriação. É, é recriação. até lá, o que eu faço? Eu tenho pessoas lá que têm 62, 65 anos, o que eu tenho que fazer? Turminhas para eles, para jogar já com o pessoal mais maduro. Eu já estou chegando nessa turma, daqui a pouco já estou lá. Entendeu? Já vai jogar com o pessoal um jogo mais light, um jogo para ele fazer. Eu tenho o próprio doutor Wellington, daqui da universidade, que se aposentou há pouco da medicina, e ele faz, ele faz três joguinhos por semana. Ele joga na quarta, na, às vezes na quarta, na quinta e no sábado. É um joguinho de uma hora e meia lá. Ele faz para fazer uma atividade física. Um joguinho de uma hora e meia. Sim, mas é que um joguinho entre, para lhe dizer, uma aula de meia hora cansa mais que uma hora e meia de jogo. Porque a aula é só eu, professor Antônio, ou só eu e você. Entendeu? E aí, aquelas são 150 bolinhas, aquilo ali. Aí o cara chega ali e pergunta, uma meia hora só de aula? Se não, uma meia hora... Primeiro vamos ver se tu aguenta meia hora, depois a gente conversa. Se tu dá um... Que nem o caso esse do doutor que eu coloco ele lá para jogar. Aí ele se sente porque ele faz... De repente, às vezes ele diz, vou fazer uma... Eu sozinho vou fazer correr na rua. Ele vai um dia, corre, outro dia, hoje está muito quente. Não vou... E lá não, aquilo por ser dinâmico e divertido, se não, mas hoje vou marcar um joguinho de pádel. Aí eu vou me divertir. Então cuidar a coluna, e ter um tênis bem apropriado para a prática do pádelão. Por quê? Porque lá dá muitos giros, tem, não? E muitos piques, são piques curtos para frente, para trás, para os lados, lateral. E o pulso? O pulso não dá muito. É uma... Como a questão da empunhadura é uma só. É uma só. Então tu vai... Muito pouco, tu vai... Pouco. Tu vai molestar o punho. É. Mais ou menos por aí. E o que se projeta, Bracine, para 2017? Olha para 2017. Este ano, 2016, foi sensacional para nós. Em todas aqui, em todo nível estadual, brasileiro, torneios aqui do Cidadino, regional, Santa Maria, participando dos torneios, esse circuito fronterão, se sagrou campeão, disputando com cidades como Uruguaiana, Alegrete, Pelotas. Então o nosso pádel aqui, Santa Maria, podemos dizer que este aqui foi o melhor ano de todos. Eu, há 17 anos aqui, fazendo circuito e tudo, o crescimento em matéria de crescimento de número de atletas praticando, categorias em disputa e o pessoal participando em tudo, a maioria dos eventos que foram participar aí, circuito fronterão, estadual, circuito serrano, sempre o pessoal de Santa Maria está trazendo algum título para a cidade. então podemos dizer que um ano foi o melhor ano de todos. Esperamos que 2017, nós temos que manter esse nível e com o surgimento de novos atletas para nós ir formando para, que vamos ter agora esses meses de dezembro, janeiro e fevereiro, que vamos estar na formação de novos atletas para lançar para as competições a partir de março. Porque tem pessoal que começa lá no Paz, o que eles fazem? Ah, vou começar assim na brincadeira, mas quando ele, depois que ele começa, e como nós temos esses torneios de competição, o cara diz, ah, vou começar lá, jogar o circuito de Santa Maria, aí o cara joga lá, você sai bem, mas de repente eu vou jogar um torneio, agora eu quero jogar um torneio fora, em Santa Cruz, em Livramento, em Livramento, aí o cara começa a se motivar, quando vê, já está toda a família praticando ali. É interessante. É muito também da questão familiar. Tem um ponto, outro ponto também bastante interessante, que a gente pode explorar na nossa discussão de cenários, e projetar alguma coisa no sentido de oportunidades, que é pensar, assim como o tênis, a inserção do paddle no ambiente escolar. A forma de encaminhar isso para as crianças, e oportunizar, porque muitas escolas, mal ou bem, têm uma quadra de cimento. Ou um paredão, uma parede lá, alguma coisa, que a gente pode explorar, e tentar, se não fazer o paddle propriamente dito, fazer algum tipo de brincadeira, que possa levar à prática do paddle. Eu vou aproveitar a oportunidade aqui, do programa de vocês, lá com o Fragmento del Padre, nós estamos oferecendo para qualquer colégio, que queira ocupar ela como atividade física, durante o dia, até nós emprestamos toda a raquete, damos as primeiras dicas para eles, e ofereceu um totalmente gratuito. Então, o que acontece? Queremos que o esporte funda aqui na cidade, sem custo nenhum, lá. Por quê? Porque de dia nós usamos só uma quadra para as aulas, e temos quatro quadras, as outras três podemos aproveitar, de repente, os próprios professores de educação física, que tem a aula de educação física no colégio, que quiserem levar seus alunos lá, está totalmente aberto, é só entrar em contato comigo lá, e nós estamos fazendo. Eu já tenho, então, três escolas na fila, porque eu tenho o programa institucional de bolsa de iniciação à docência, aqui dentro do laboratório, temos três escolas estaduais, que com certeza, as professoras vão ter um grande interesse, em pelo menos oportunizar para essas crianças, para eles conhecerem o esporte. E nós emprestamos todas, raquete e bolinha, tudo. Então já põe na lista aí, irmão José Otão, Érico Veríssimo e professora Noura Teixeira Pinheira. Muito bem. E a gente, o tempo esgotou. Esgotou, o papo está muito bom. O tempo esgotou. Gostaria que o professor Antônio, então, agradecesse ao nosso convidado. Olha, um agradecimento especial ao Brassini, assim, não só pela disponibilidade de tempo, mas pelo entusiasmo, em falar do esporte. Então, o entusiasmo em relação ao esporte, é uma questão muito interessante, que no cenário de hoje, ficou muito bem caracterizado. O entusiasmo, por quem protagoniza uma modalidade. E contagia. E contagia. Então, nossos agradecimentos, a tua participação, e a forma como tu trouxe esse entusiasmo, para contagiar todos que nos assistem, inclusive nós aqui na bancada. Claro, e um privilégio de estar aqui no programa de vocês, e estamos convidando vocês, todos os professores. Há dois anos atrás, mais ou menos, nós fazíamos vários cursos, que tinha o curso aquele que era no CDM ali, que era no governo do... O secretário de esporte era o Dida. Teve o Dida, teve o Panis, nós fizemos lá eventos, todos os anos nós fazíamos um evento do 1º de setembro, dia do Profissional de Educação Física, nós fazíamos... Primeiro nós dava um mini curso para os professores conhecer, tanto da UBRA, da FAMES, da Universidade Federal, para o pessoal conhecer a modalidade padel. Aí eu dava as dicas todas lá, o pessoal... Depois nós fazíamos um torneio para os... Durante todo o dia, era isso aí. Era sem custo, a Prefeitura entrava com a premiação e eu entrava com as quadras. Então eu estou fazendo já para o pessoal agora, que quiserem, o pessoal da Universidade, que quiserem comparecer lá na confraria e conhecer a confraria, está de portas abertas para todos os professores. E para os professores que comandam os colégios também, a nossa finalidade é que o esporte cresca aqui na cidade. Já que potencial temos. E a nossa dupla tem que ser uma dupla fraca, né, Júlio? Para a gente poder começar tranquilo, ele tem que agendar para nós lá. Deixa eu melhorar do tendão ali, né? Mas já está melhor. Nilson Brassini, muito obrigado. Muito obrigado a vocês pelo privilégio de estar aqui no programa e até as próximas aí. Tá bom. Obrigado. Nilson Brassini, da confraria del Padel, Uruguai de Artigas, desde 99, aqui em Santa Maria, ensinando, valorizando a modalidade do Padel. Obrigado, professor Doutor. Cenários esportivos, conversações e convergências. Fica por aqui. Obrigado à equipe da TV Campos, na parceria LACEN TV Campos, TV Campos LACEN. Voltamos numa próxima oportunidade. Grande abraço para você. Tchau, 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 tchau Obrigado.